Há várias maneiras de encontrarmos com Deus, de termos esse chamado em nossas vidas. Um amor, uma dor, momentos em que a gente se sente fraco. E no seu caso, eu acho que foi no momento de dor, eu acredito. Foi no momento que eu causei muita dor e essa dor acabou voltando para mim. E foi o momento que a gente veio falando ali fora sobre o ódio da internet. Recebi muito, 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 muito mesmo. Pessoas desejando morte, ameaças de morte. E que se me encontrasse na rua, ia me bater. Esse tipo de coisa, né? Mas hoje, se eu pudesse voltar no tempo, é óbvio que se eu pudesse não machucar uma outra pessoa, eu preferiria não machucar. Mas se eu pudesse voltar no tempo para não passar pelo que eu passei, para ter esse encontro com Deus, eu voltaria para passar de novo, só para ter esse encontro, entendeu? Foi um momento de muita, muita, muita dor mesmo, porque é o momento que a gente tem a oportunidade de se olhar. E você olha e você fala, não quero ser isso, só que como que eu não vou ser isso? E aí é o momento que eu tive um encontro com Deus, onde eu pedi ajuda. Eu não quero ser isso. Eu não quero causar isso nas pessoas. Eu não quero deixar isso de legado para minha filha. Como que eu faço? Eu não sei. Eu aprendi a fazer isso. A minha vida foi isso. E aí a gente volta para entender que tudo que a gente é, é a construção de criação, de pai e mãe, de buracos emocionais, que são deixados lá atrás e que a gente nem tem noção. Hoje eu me preocupo muito com a minha filha. O que eu estou entregando para a minha filha? Esse direcionamento que muitas vezes a gente não tem no nosso convívio familiar ou no nosso convívio, no nosso dia a dia com os nossos amigos. Eu acho que, principalmente no mundo artístico, eu posso falar abertamente com você, a gente sabe que são poucos os que buscam o crescimento, a evolução espiritual, porque realmente esse mundo de fama mexe com a vaidade, mexe com o ego e muitas vezes a gente quer conquistar e se sente num pedestal, se sente querido e amado por tanta gente que a gente esquece o real sentido da vida. A gente acha que a gente já, poxa, se estão me aplaudindo, eu sou bom, eu estou fazendo bem o que eu estou fazendo. Só que aos olhos de Deus, muitas coisas estão sendo deixadas para trás, coisas importantes. E não necessariamente a gente está vivendo o propósito. Eu tenho pensado muito sobre isso. Tá, tudo bem, de alguma forma, eu consegui atingir um número grande de pessoas. aquelas pessoas se interessaram por mim, por alguma coisa, gostaram do meu trabalho, começaram a me seguir. Hoje tem rede social, elas seguem. Mas por que elas fizeram isso? Tem que ter um propósito para isso. O que eu vou entregar para elas? Tem que ter alguma coisa. Eu não posso só querer para mim, para mim, para mim, para mim. Ah, não, essas pessoas estão me seguindo. Se a gente for a partir do sentido da palavra seguidor, cara, Jesus tinha seguidores. Não que eu estou me comparando e nem que eu estou comparando as pessoas, mas se a gente pensar nisso... Existe um porquê deles estarem ali, né? Existe um porquê de você ser uma vitrine para eles, para você passar algo de bom. O que a gente está passando? Eu acho que esse é o ponto. E eu vim conversando muito com a Lari, que a gente está conversando para a gente fazer conteúdos para as minhas redes sociais. A gente vem conversando muito sobre isso, do tipo, tá, o que eu vou entregar para essas pessoas? Essas pessoas já estão ali. Não pode ser só coisa superficial, coisa fútil. Tá, tudo bem, elas querem isso. Tudo bem, vamos entregar isso para elas. Se é isso que elas querem no momento. Mas o que eu posso entregar a mais para que, aos poucos, elas possam ir mudando esse mindset e se interessando por coisas mais profundas? Eu passei por isso também no meu momento de transformação, que eu tinha um conteúdo também nas redes sociais. E eu passei, durante a pandemia, ainda não tinha tido meu encontro realmente com Deus, não tinha descoberto o real propósito, né? Mas eu já estava com essa necessidade. Eu preciso ensinar algo para as pessoas. Não só postar uma foto bonita, mostrar, olha como eu estou bem hoje, olha que lugar lindo que eu fui. Mas que sentido tem isso? É um sentido para alimentar o nosso ego. E a gente percebe isso. E até nos dias de hoje, você pensa que eu não me podo, que eu não me cobro, eu me cobro. Às vezes eu falo, poxa, as pessoas, hoje em dia que eu me cubro mais e tal, porque eu não me sinto mais à vontade. Poxa, mas eu queria motivar as pessoas a terem uma vida saudável, a mostrar que eu não estou largada. Mas como fazer? Então, a gente tenta mostrar de outra forma, sem se envaidecer. É assim que eu vejo, porque eu sei que é... Ah, mas o meu ego... Ah, mas o seu ego tem que mostrar que sua barriga está em forma. Meu ego fica lá falando. O tempo todo. E, ah, mas você tem que mostrar que você virou mãe, mas você também se cuida, você também faz amor com o seu marido. Sabe? Então, fica aquela coisa para a gente ter que provar algo para o outro, porque o nosso ego fala. Então, mesmo a gente entendendo o real propósito, a gente sendo convertido, tendo uma outra missão nessa vida com um propósito maior, que a gente entende, a gente tem que se podar todos os dias. Eu me percebo assim. Todos os momentos eu fico, isso é o meu ego que fala, ou eu estou seguindo o meu propósito? Mas é porque é difícil. É muito difícil você conseguir permanecer firme o tempo inteiro. Porque o mundo do lado de fora, ele está o tempo inteiro te trazendo situações, trazendo armadilhas. E é isso. Se a gente for parar para pensar, eu tenho 31 anos, né? 31? 32. Tenho 32. É, eu estou falando 31. É, 32. 32 anos. Se a gente for parar para pensar, tem um ano que eu me converti. Então, são 31 anos vivendo de uma outra forma. Então, é natural que ao longo do processo, você tenha momentos que... Você fala, hum, mas acho que o interessante é você se perceber, que é o que eu fico fazendo o tempo inteiro. Cara, isso não está legal. Esse sentimento aqui que está rolando dentro de mim não é de Deus isso aqui. Aí eu penso, isso aqui é Deus que está falando comigo ou não é Deus que está falando comigo? Se Jesus fosse fazer isso, ele faria... Como é que ele faria? Ele faria assim ou ele faria dessa outra forma? Então, eu tento o tempo inteiro estar me colocando nas situações e não me colocando em situações também. Então, o tempo inteiro eu não me coloco nas situações. Eu vejo que essa situação aqui é uma situação que eu hoje ainda não me sinto seguro de estar. Não vou. não vou me colocar nessa situação. Não vai estar à vontade naquele lugar. Lugares que você frequentava que você já não se sente mais à vontade. Exatamente. Ou uma roupa que você pôria que hoje você já não põe. Uma palavra que você... Ah, isso aqui eu falo na brincadeira. Você já não consegue mais falar aquilo. Eu não sei. Eu me sinto completamente diferente. Muito legal esse trecho. Muito inspirador. mas não perca o episódio completo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.